O que é que eu gosto? Sai de boca no meu bucetão 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 Vem com essa boquinha, bucha minha calcinha Bota fora essa linguinha, me deixa com presão Tô danadinha, tô se amar na pretinha Vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que é que eu vou Cai de boca no meu bucetão 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 Cai de boca no meu bucetão